Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Oh cara, a hora que eu vou usar ele aparece na minha frente, seu bolso. Oh cara, a hora que eu vou usar ele aparece na minha reta. Ah, beleza. Tem que acertar... apertar o botão na hora certa agora. O que é isso? Isso é o poder. Agora... O que é isso? 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 Não, eu vou me dar uma olhada e me dar uma olhada. Agora eu vou começar o lance da tia. Eu vou levar aqui! Vou fazer a atenção! Eu vou mostrar um grande peixão de vidas mesmo. é só usar o raicard que ele já cai aqui embaixo é lá agora tá com a ajuda da mizu kage não vem mandar o negócio chate de dele é uma bosta não pode chegar perto dele a área vazou de novo né sim mas tem que usar tem que usar o raio e cai o seu raicard agora venha eu queria dar um ultimate tem como ele defende o ataque dele é chato a montanha de novo essa posta velha da ponta para lhe dar essa posta vai meio é tá foi quase mesmo é subiu lá vai caga toma a alô quero me ter pegado esse negócio é pra ter pegado mano bicho não partiu instituir infinito a beleza tem que agora tem que acertar o botão é que ela não é pra acertar botão não é só que eu tinha a beleza ele jogou os bagulho no alto né meter o fogo no lugar aí agora caiu os negócio acho que a sequência de comandos é um pouquinho mais pra frente agora vai começar a pela vergonha olha aí olha aí tá no way então eu vou tomar na cara caiu negócio agora é o chucar e aí mano que se ataque dele é e aí vai rai kage foi lá pegou ele tô com uma substituição então é meio complicado ainda perdeu né aí vai subir de novo vai atacar o foguinho vai chucar e aí pegou mano temos os chatos é o cara então não é que então fodeu a beleza vai ser linha de no o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.